Querido profissional da saúde, muito obrigada por ter cuidado das pessoas com Covid-19. A psicóloga que atende pacientes no Hospital de Campanha de Goiânia ficou emocionada com o carinho. É muito gratificante você sair daqui com aquela sensação de que você amenizou a dor de alguém, que você tentou tranquilizar um familiar, que você está aqui trabalhando realmente com o coração. Ela foi uma das homenageadas com cartinhas escritas à mão por alunos de uma escola particular de Goiânia. Foram mais de 150 cartas com mensagens de apoio e agradecimento aos profissionais das mais diversas áreas que dedicam o tempo a cuidar de pacientes com Covid-19. O H-Camp de Goiânia foi o primeiro hospital de campanha aberto no estado para atender pessoas contaminadas pelo coronavírus. Ele recebeu o primeiro paciente na noite do dia 26 de março. E até agora, mais de 14 mil pessoas já passaram por aqui, atendidas pelo Sistema Único de Saúde. O recebimento das cartinhas com certeza deve trazer um novo fôlego aos profissionais que trabalham no hospital. A gente sabe que todo mundo está numa fase de precisar de alguma coisa para renovar as energias, renovar o ânimo. Regiene trabalha na administração do hospital. Cuida para que tudo o que entra e sai daqui siga todos os protocolos de segurança e higiene necessários durante a pandemia. A mensagem de carinho renovou as emoções e o ânimo para seguir trabalhando. Muito lindo, muito lindo. Estou muito emocionada, feliz pela iniciativa, por ser lembrada. Isso é muito importante para nós. A gente se sente realmente acariciado.